Amor Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando e defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito, transforma em branco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chore de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa E já esqueceu E ainda quer viver só para mim José, obrigado pela presença, meu irmão Amiga, Deus abençoe você Vão com Deus Vão na fé, vão na paz Amor Amor Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando e me defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito, transforma em branco Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver só para mim Que já esqueceu